SBT Interiors de volta e olha, uma pesquisa mostra que quase 8 milhões de brasileiros tem hoje empregos precários. A maior parte desses trabalhadores é formada por jovens que acabam tendo que aceitar aí condições de falta de estabilidade e de renda muito baixa no mercado. O que será que torna um trabalho estável, firme, daqueles confiáveis? Um pagamento bem feito, sem mentiras, uma coisa bem traçada, bem planejada. Por outro lado, os adjetivos que caracterizam o emprego precário, ah, esses são muitos. Não tem nenhum tipo de cobertura, ou seja, não tem previdenciária e muito menos cobertura de acordo coletivo, de convenção coletiva de trabalho. Normalmente, são as remunerações para esses postos de trabalho, são remunerações muito baixas e são também, no geral, postos de trabalho, digamos assim, menos qualificados. Cerca de 77% dos jovens e 40% dos adultos têm empregos precários. Ou seja, de cada 10 trabalhadores com até 24 anos, quase 8 trabalham em situação vulnerável. E isso de acordo com o levantamento do Ai Dados. Em números absolutos, isso significa perto de 7 milhões e 700 mil pessoas. Na faixa etária, entre 25 e 64 anos, o porcentual é de 39,5% e acima de 65 anos, de 27%. Para considerar se o emprego é de má qualidade ou não, quatro aspectos foram analisados. Salário, estabilidade, rede de proteção, INSS, por exemplo, e condições de trabalho. Em todos os pontos, o emprego dos jovens apresenta fragilidades e os piores estão na renda e na estabilidade. Para cerca de 90%, a renda é inferior a seis vezes o valor de uma cesta básica, que varia entre R$ 398 a R$ 539. E 75% tem menos de três anos de tempo de serviço. No Brasil, os dados indicam uma qualidade do emprego pior por causa da grande rotatividade e da informalidade. E é o caso da Jéssica. A jovem vive de bicos em lojas do comércio de Aracatuba. Quando precisam dela, é chamada para ajudar, mas recebe por dia e não tem nenhuma segurança no emprego. Faz um mês e pouco que eu estou parada. Estava trabalhando atualmente registrada no centro da cidade como atendente. E para mim, quando aparece algum serviço de freelancer ou bico, eu vou olhando no Facebook, no site de emprego. Quando aparece alguma coisa, eu vou lá e começo a trabalhar. Para tentar aumentar as chances para um futuro mais seguro, está investindo em cursos, o de manicure. E logo pretende se tornar uma microempreendedora individual. Eu estou cursando esse curso assim que eu terminar. Antes mesmo de terminar também, eu posso estar já fazendo algumas pessoas, criando minhas clientelas. A pandemia escancarou a vulnerabilidade do trabalho informal e a fragilidade do mercado de trabalho. Nos primeiros seis meses de crise sanitária, 12 milhões de brasileiros perderam o emprego. A desigualdade de renda de trabalho cresceu níveis historicamente altos em 2020. Cresceu a informalidade. As pessoas perderam, mesmo as pessoas que estavam, digamos assim, nesses postos de trabalho informais, perderam o emprego. Aliás, quem mais perdeu o emprego foram exatamente as pessoas que estavam nesses postos de trabalho. E o número tão alto de empregos precários é um sinal de alerta para a economia do país. É uma característica estrutural do nosso mercado de trabalho. Se nós tivéssemos outras condições de inserção no mercado de trabalho para esses jovens, com uma remuneração melhor, com mais qualificação, com mais produtividade, os efeitos benéficos sobre a economia, não tenho a dúvida, seriam muito maiores.